Olá, meus amores! Tudo bem? Vamos para mais uma aula de arte. Então, preparem a apostila de vocês lá na página 29 e 30, que nós vamos conhecer mais algumas criações do brinquedista Jim Brinquedin. Vamos lá? Hoje nós vamos ver alguns brinquedos que têm geometria. Vocês aí sabem o que é geometria? Já ouviram falar sobre essa palavra? Vamos falar juntos? Ge-o-me-tri-a. Geometria não lembra geométrica, logo, formas geométricas. E é exatamente isso. Olha só, a prova fez aqui para vocês um cartaz que diz, ó, geometria. Estuda as características de uma figura. Aqui a prova colocou quatro figuras. Vocês lembram quais são essas figuras? Sim? Se vocês lembram, mandem um audiozinho lá na agenda, porque eu quero saber. E falem em ordem para a prova saber. Vamos lá? Muito bem. Aqui também eu vou deixar mais um desafiozinho para vocês. Além de falar as formas geométricas na ordem, vocês terão que identificar para mim qual é essa primeira sílaba aqui, ó. Somente a primeira. Vocês lembram? Tem que ser um audiozinho, porque eu quero ouvir a vozinha de vocês. Agora que nós já sabemos que a geometria estuda as formas, o tamanho, o formato, a posição, tudo que vocês possam imaginar que a gente pode estudar em uma forma, é o que a geometria faz. Por que, prof, que você está falando sobre geometria? Porque a nossa aula de arte hoje tem tudo a ver com geometria. Acompanhem aí comigo a imagem da nossa atividade de hoje. Olha só. Nós temos aqui, aparentemente, a imagem de um quadro. Não, não é de um quadro. É a imagem de um parque, crianças. A imagem de um parque onde nós conseguimos identificar algumas formas geométricas. Vocês conseguem me dizer algumas? Olhem só. Temos as joaninhas. As joaninhas, quais são, ó, dali no vermelhinho, quais são as formas que estão pintadas em cima dela? Olha, muito bem. Círculo, exatamente. Lá atrás tem os pneus, né, que formam um meio círculo. A anteninha aqui, compridinha, forma um retângulo. O tronco da árvore. Lá atrás tem crianças, tem árvores. Se a gente for parar e pensar, tem várias formas geométricas que nós conseguimos observar ali na joaninha. Nessa imagem também, certo? O que, olha só, em geometria, nós estudamos as características de uma figura. A imagem dessa joaninha também nos dá uma ideia de simetria. Prof, outra palavra diferente. A prof também fez um cartazinho aqui para vocês que explica simetria. O que é simetria? É definida como tudo aquilo que pode ser dividido em partes. Sendo que ambas as partes, ou seja, as duas partes que foram divididas, né, quando elas se coincidem, elas têm que estar perfeitamente iguais quando elas são sobrepostas. Lembram daquele móvel de borboletas que nós fizemos? Eu fiz uma borboletinha aqui, ó. Eu dobrei ela ao meio e recortei. Ou seja, ela é totalmente simétrica. Porque quando eu fiz a dobra dela para recortar, todas essas partes são iguais. Se eu dobrar ela ao meio, ela vai ter todas as partes perfeitamente iguais. Isso que é simetria. Se nós olharmos a joaninha ali, imaginem aqui com a prof. Aqui está a joaninha. A prof vai deixar a imagem aí do ladinho. Aqui está a joaninha. E nós cortamos essa joaninha ao meio. Será que o outro lado dela vai ser perfeitamente igual, totalmente simétrica? Sim, né? Nós também podemos acompanhar a explicaçãozinha ali na apostila. Olha só, a prof vai deixar a imagem para vocês. Muito legal, né? Então, com base nisso, nós vamos lá na página 30, pintar e desenhar figuras simétricas. Assim como a prof fez aqui a borboleta, eu fiz um recorte, vocês vão desenhar figuras simétricas. Então, da mesma forma que vocês desenharem do lado esquerdo, tem que estar desenhado do lado direito. Estou curiosa para saber como é que vai ficar essa atividade de vocês. Não deixem de mandar fotos para que eu possa conferir. Certo, crianças? Essa foi a nossa aula de arte hoje. Um beijo para vocês e até semana que vem.